Com o computador aberto, podem ver, ou seja, clicam aqui em cima, todas as ferramentas, depois tem todas as ferramentas, aqui que definimos os critérios de pagamento, aqui que vamos buscar as faturas, aqui que vemos que outras imagens é que nós já usamos, aqui que também criamos pixels de conversão, depois eu vou passar no que vem e vou-vos mostrar o que é que nós encontramos.